O Arthur Lira ainda fez uma crítica ali aos senadores também, né? Fez. Fez e não é a primeira crítica e nem será a última, né? Aliás, é comum na República que a gente tenha um sistema de peso e contrapeso, que um poder fiscalize, verifique o outro, etc. No caso dos poderes, a gente tem a Câmara, a presidência da Câmara agindo como aliada, como umbilicalmente conectada ao Poder Executivo e parece que o outro coube ao Senado, né? Apenas ao Senado a função de verificar e fiscalizar o Poder Executivo, porque a Câmara não faz mais isso. E o Senado, ao fazer isso, provoca engulhos no presidente da Câmara, Arthur Lira, né? O Senado tem sido um importante contrapeso ao Poder Executivo e, enquanto isso, a Câmara dos Deputados aprova tudo que o Poder Executivo quer dentro dessa sociedade, né? Entre Bolsonaro e o Centrão. Agora, acho que é importante o que o Augusto colocou. Você tem outras formas, você teria outras formas de conseguir esse dinheiro. O que mostra para poder pagar o necessário auxílio Brasil, né? Na verdade, seria melhor manter o Bolsa Família, que o auxílio Brasil, as regras, se você for ver, ele é bem pior do que o Bolsa Família era. E também, eventualmente, até manter o auxílio emergencial e o pagamento do auxílio emergencial. Mas vejam bem, esse calotão, esse calote que o governo quer dar, que o Centrão quer dar com a PEC dos precatórios, vai gerar mais dinheiro do que o necessário para o auxílio Brasil, pelo menos pelos cálculos até agora que estão aparecendo. O que o pessoal vai fazer com essa diferença? Não me surpreenderia em nenhum momento se mais para frente isso virasse mais emenda e mais recursos para deputados do Centrão, para senadores do Centrão, para aliados do governo federal nos estados gastarem durante o período eleitoral visando as suas reeleições e a reeleição do presidente da República. Ou seja, o pobre está sendo usado como justificativa para um cambalacho com o dinheiro público.